Cheguei, já tô na área desejando a você uma ótima quinta-feira, torcedor amigo. Você é o capitão do nosso time, é o camisa 10 e o titular absoluto. Quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. E aqui, ó, tá com o desfoque do Jorge Bueri, mas tem essa dupla dinâmica. Márcio Laporte e Humberto Gomes. Olá, Laporte, tudo bem? Tudo bem, Ferreira? Olá, amigos de casa, viva o esporte. Meu destaque vai para o dia do esportista ontem, que aconteceu homenagens na Câmara Municipal de Vitória. E você vai ficar por dentro dessa festa bonita, Ferreira Neto. Eu vou lá na ponta direita à esquerda do teu vídeo, Humberto Gomes, tudo bem com você, parceiro? Tudo bom, amigão? Beleza, e você, irmão? Tudo bom, quinta-feira de carnaval, você sentiu, tá meio... Não, não, já estamos no clima, vivendo a emoção do carnaval, meu garoto. Tá certo, amigão da galera. Olá a você, torcedor amigo, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso AC. Eu quero falar de futebol capixaba porque hoje tem rodada completa, rodada do carnaval. De uma maneira rápida, ligeira e objetiva, eu estou pedindo passagem, pedindo permissão a você. Estamos chegando na intimidade da sua telinha. Simbora, galera! Câmara Municipal de Vitória e Dia do Esportista, uma grande festa. Márcio Laporte, confere pra você. A Câmara Municipal de Vitória tem a honra de recebê-los e de comunicar que nós vamos fazer a abertura da Secessão Solene que homenageia o Dia do Esportista. Para tanto, quero convidar para comprovar esse presidente da Secessão, o presidente da Câmara, o vereador Cléber Félix. Quero aqui, nesse momento, agradecer a nossa equipe que preparou e organizou essa Secessão Solene. Nesse momento, expressar a nossa alegria, a nossa satisfação, no dia 19 de fevereiro, comemorar o Dia do Esportista. Então, hoje, nós enxergamos o esporte como uma ferramenta poderosa de inclusão social. Hoje, não sei se foi de propósito, Ademar, mas aqui há diversas idades aqui hoje presentes nesse plenário. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, pessoas que deram a sua contribuição, estão dando a sua contribuição no esporte às crianças, e pessoas que já deram a sua contribuição no esporte também. A vida toda trabalhando no esporte. Claro que nós, como vereadores da cidade de Vitória, nós temos que nos preocupar com todas as faixas. E é importante que, tanto a Prefeitura de Vitória, quanto o governo do Estado, possa levar mais inclusão social para as comunidades por meio do esporte. Quero agradecer também, Laporte, de coração ao aluno. Obrigado, Lu, por esse apoio a esse momento tão importante para o nosso esporte. Muito obrigado mesmo. Leve um abraço nosso ao Ferreira, ao Jorge Coeri, dois grandes homens que têm contribuído muito para o esporte. Então, muito obrigado, Cosminho, obrigado, Marisa, professor, muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado a você que veio aqui hoje. Muito obrigado mesmo. O Ferreira do Medrinho, muito feliz em recepência e convite, estando aqui representando o Vitória Futebol Clube. E ontem, aos 48 de segundo tempo, nós fomos eliminados da Copa do Brasil. Mas nem isso desmotivou de estar aqui presente para motivar quem trabalha pelo esporte. Eu quero saudar a mesa da figura do vereador Cléber Félix, presidente Ademar Rocha, Marisa, que agora está na Libertadores do Amador. Essa sessão era muito importante para o futuro do esporte no Espírito Santo. O esporte é um fenômeno de inclusão social muito grande. Eu estou vendo a garotada aqui, isso é muito importante. E eu termino dizendo o seguinte, Marcelo. Viva o esporte, porque o esporte, sim, é vida. O esporte é cidadania, o esporte é tudo na vida dessas crianças que estão aí. Boa noite e obrigado a todos. Estou aqui hoje por conta do Tereira, que foi uma grande pessoa, como atleta, foi um goleiro de futebol aqui no estado, que teve um projeto com crianças que, lamentavelmente, foi levado muito cedo, poderia ter contribuído muito mais. Que ambiente gostoso lá na Câmara Municipal de Vitória, na porte. É, Ferreira Neto. Sentei ao lado do presidente Cléber Félix, ao lado de Cosme Eduardo, do Marísia, do Projeto Zé da Bola, do Ademar Rocha, o presidente do Vitória, e o presidente Cléber Félix, lembrou de você, Ferreira Neto. Inclusive, quero entregar aqui, vou até levantar aqui, Zézio, o diploma que você recebeu, né? Você não pode estar presente, mas você recebeu das mãos lá. Mostra onde? Câmera 2. Essa homenagem justa a você, que é um baluarte do esporte, né, Ferreira Neto? Opa, que bacana, viu? Porque agradecei muito a todos, o presidente da Câmara, o Cléber Félix, obrigado mesmo. Nós trabalhamos, né, cara? O negócio é trabalhar e tentar ajudar o esporte chamado e o futebol profissional, né, Laporte? E a audiência total hoje, todos ligados na TV Capixaba, na Band, agora, meio-dia e meio, para essa festa bonita. Você tá numa elegância, rapaz, que sapato é esse, hein, Laporte? Dá um tanque no sapato do homem, rapaz! Esse sapato ilumina qualquer escuridão, meu garotinho. É, o negócio é passagem, né? Muito obrigado, Cléber, muito obrigado mesmo a você, muito obrigado a toda a sua equipe, e me sinto muito honrado em receber esse diploma, tá? Um grande abraço a todos vocês. Humberto Gomes, temos rodada aí no Capixabão, Beto? Rodada completa. Vamos fazer o seguinte, você tem a rodada aí na palma da sua mão, não tem, Ferreira? Vai pegar ali, pode pegar. Já tá na mão, meu amigo. Temos Real Noroeste e Rio Branco, Rio Branco é o time do povo. Temos Desportiva e o Atlético de Itapemirim, o Galo da Vila. O Estrela recebe a visita do Linhares e Serra e São Mateus. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com um palpitão aqui da rodada? Vamos na bolsa de aposta? Vamos lá, bolsa de aposta. Real Noroeste pegando o Rio Branco, lá em Águia Branca. Com você primeiro, Laporte. Olha, é um jogo sempre complicado. O Rio Branco vem de vitória com atuação de gala de Nildo Labesta, mas eu acredito aí num empate em 2x2, Ferreira. Você, Humberto? Acredito na vitória do Real Noroeste, 1x0. 1x1 é a opinião do Ferreira Neto, 1x1. Agora sim, vamos falar de Desportiva Ferroviária e o Atlético de Itapemirim, o Galo da Vila, Laporte. Olha, é um jogo também difícil, o Galo da Vila tem que abrir o olho, porque essa rodada e a próxima definem se ele fica ou não na Série A, ou seja, se classifica ou não, porque enfrenta a Desportiva precisando da vitória, já que o seu principal adversário, o Estrela, pega o café com leite, que é o Linhares, deve ganhar de 5x0. E outro detalhe importante, o próximo jogo, Ferreira, Atlético e Estrela. Nosso Maré com o mando do Galo? Pega a camisa ali pra mim, José. Segundo informações, esse jogo vem para o Kleber Andrade. Quero mostrar também, Ferreira, a camisa do Galo que o Armando Zanatta mandou, ao lado do diretor Serginho Bormã, fazendo aí, vamos fazer o sorteio durante a semana, Ferreira. Bela camisa, hein? É uma bela camisa, é o Atlético que tem que abrir o olho, senão cai contra o Estrela. Placar de Desportiva e Galo. Ele falou, falou, foi. Um a um, um a um. Você tá fugido do placar, isso? Você, Humberto Luandes. É jogo fundamental pro Galo da Vila, o Laporte tem razão, porque a equipe ocupa a vice-lanterna na tabela do Capixabão, não sabe o que é vencer, demitiu o técnico Zé Humberto, precisa fazer o resultado contra a Desportiva, que vem a ascensão no campeonato, mas eu acho parada muito difícil, então vamos dois a um pra Desportiva Ferroviária. Esse é o meu placar, dois a um também para a Desportiva Ferroviária. Ferroviária, eu só te interrompi porque eu tenho uma informação muito bacana, posso passar? Com ódio, claro. Adivinha quem vai dirigir o Galo da Vila hoje? Quem? Armando Zanatta. Ah, é? Vai ser o técnico, porque Zé Humberto já assinou e assume após a sétima rodada, após não, na sétima rodada, já que é a sexta, então Armando Zanatta hoje dirige o time do Galo. Então, isso que eu não consigo entender mais, o Armando Zanatta, ele é uma figura que ele gere, né, é um gestor de futebol aqui, já passou por Rio Branco, já passou por Desportiva, Galo da Vila, mas eu acho que essa situação acaba confundindo o torcedor, porque o Armando Zanatta não é treinador, deveria ficar na parte da gestão do clube. E na complementação da rodada, rapidamente, viu, Marcelo Aposta, é parecendo muito o nosso querido Jário Peçanha, Estrela e Linhares. Professor, 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 Rio Branco, olha, Estrela e Linhares, 5x0, Linhares é o café com leite do Campeonato Capixaba. Você, Humberto Gomes. Vamos lá, 2x0 pro Estrela. Eu vou de 3x0 para o Estrela. Fechando a rodada, Serra e São Mateus, Laporte. Jogo duro, 1x1, Ferreira Neto. Você, Humberto Gomes. Eu acho que um dos jogos mais equilibrados da rodada, eu aposto também no empate, mas vamos de 0x0 pro narrador ficar ali sofrendo. Eu vou te falar uma coisa, na minha opinião, dá 2x2, Serra e São Mateus. Você gosta de gols, né? Eu gosto de gols. O que vale é bola na rede, meu irmãozinho. Vamos lá, o destaque para o segundo tempo do programa, Laporte. Olha, o 3 atletas capixabas fazem bonito no Maitá em Belo Horizonte e trazem cinturões, Ferreira Neto. E você, Humberto Gomes, o seu destaque. Vamos repercutir um pouco ainda a eliminação do Alvianil na Copa do Brasil. Mandando um abraço mais do que especial para o meu amigo Maline, aposentado do Baneste, torcedor da Desportiva, mas estava acompanhando Vitória, vibrando com Vitória. Carinhoso abraço a ele, a sua família. Ele está lá em Itapuã, curtindo aqui o nosso esporte capixaba, porque está no sangue, está na veia. Abraço carinhosamente também ao meu amigo João. Meu amigo João, que é rio-branquense, tricolor lá no Bar do João. E fechando aqui, a minha querida amiga Aline e o Davi, lá do bar da mesma turma, bombando geral. Voltamos daqui a pouquinho no Toque Toque da Bola, no Tic Tac do Tempo. Até já, galera.